Rapaz, cadê o Biel? Hoje tá sem sorte, hein? Biel só tá largando, pegou um carro errado aí, Biel. Deu ruim, hein? A net, né? A internet da net, a fibra, só vai até o poste, cara. Aí depois tem um cabo, parece que esse cabo de TV... Nunca dubiste beisombeiros. Vai fora. Depois vem um cabo, aquele cabo parece de televisão, sabe? Um trem esquisito. Aí eu tirei essa internet, agora a que tem aqui é... É a fibra mesmo. Bagulho louquíssimo. Eita lasqueira, mataram o menino ali. Bora, huracan. Ele vai frear ali, quer ver? Ai, vai, pão. É delícia de andar, né, velho? O Biel matou o Nick. O Biel matou o Nick. Matou o Nick Mazepin. Ai, ai. Ai, ai. Eu sei que o Biel matou. Ó, vem a huracan, braba. A huracan tá andando demais, velho. Pelo amor de Deus. Esse carro não andava desse jeito, não, mano. Podia atualizar os postes também, né, Forza? Nossa, a huracan aí. Eu atualizei essa tunagem aqui, viu, gente? Tá compartilhado. Cadê o Biel? O Biel matou o Nick Mazepin ali, hein? Nuca depois mostra a configuração de câmera que você está usando. Beleza, essa configuração só dá pra fazer no computador. Acho que ela tá 60% de distância. É 60%. O máximo é 68%. A última de novo. Caraca, o Forza. Gente, eu tô impressionado. Eu não largo mais na frente. Ah, você tá bem, senhora LG. Que bom. Vai jogar hoje? Será que ela vai jogar? Ó, o Rock. Só um minuto. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Que que eu saio daquela curva ali de terceira? Olha o Ascari. É o Biel. Eu não fiz esse carro ainda. Ele é um carro unicórnio, né? Do Horizon. Não, tinha encostado. Não, tinha encostado. Tinha encostado lá atrás. Bora, Marral. Esse aqui tá... Esse aqui tá... É o vídeo da tonagem desse carro aqui, velho. Ele tá muito bom. Bora, gente. Vamos focar na corrida aqui, entendeu? Bora focar na corrida aqui. Corvette 2020. Bora. Essa curva aqui... Se eu não bater ali, não é eu. Bora, bora, bora. 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 Muito obrigado. Comprou série S. Nossa, que top, velho. Eu não acredito, Fê. Eu só vou acreditar vendo. Aí é bom demais. Eu fico feliz se comprou série S. Bora, 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 bora. Esse carro do Drax aqui tá andando mais que o do Biel. O do Biel tem mais manobra. O do Drax tem mais velocidade. O Amaral passou voando. Igual um foguetão. Não tem nem como acompanhar o Honda. Não tem nem como acompanhar o Honda. O Honda do Amaral. Cabe um na sala, gente. Aceita o convite aí. Bora lá, gente. Bora lá, gente. Vamos prestar atenção. Aqui o raso vai destruir com o GT1 tração traseira, hein. Escreve o que eu tô dizendo. Bora. Esse postezinho tração traseira aqui não tancou, não. Vamos ver aqui nessa pista o que acontece. O Biel tá de ferro ali na frente. O Biel só larga em primeiro, né. Eu acho que o pessoal do Forza abençoou ele aqui, viu. Nunca vi. Se ele não larga em primeiro, ele larga em segundo. Eu vi um raso, ó. O bichão vai embora, vai. Arraso só ando com um carro humilde. Vai, esse carro aí não virou, não? Ih. Já vi que esse aí é pra atrapalhar nós nas curvas, né. Foi o Lugaz Smuka. Tá doidinho para pegar seu caneco. Ah, se lascar pra lá, vai. Oxi. Vai embora. Vamos ver se é esse aí, Lugaz. Agora, Brian. Ó, encostou na ferra. Encostou na ferra. A ferra sentiu o drama. Vai, 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 vai. E aí, rapaz, olha lá frente. Olha. Não, moça. Ah. O quê? Toque de corrida. Foi toque de corrida ali. Ó, meu tempo. 53,7 mil. É esse carro, ué. É esse carro, ué.